Nota Games de volta, rigorizado um aviso rápido pra vocês, o jogo Hitman está gratuito em todas as plataformas, mas espera um pouquinho, não é gratuito completamente, vocês vão poder jogar ele o primeiro nível, deixa eu ler aqui pra vocês. Loja Horus ou com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-vena do PS 2018, a partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 e a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One, pagamentos no cartão ou boleto. Utilize o Copom NTG para adquirir o seu desconto e lembrando que o frete é grátis via carta registrada, garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses, você só encontra na loja Horizon, aproveite! Como forma de comemorar sua independência, a IO Interactive acaba de anunciar nessa terça-feira, dia 20, por meio de um comunicado enviado à imprensa que o primeiro nível do jogo, Hitman, está disponível gratuitamente por tempo indeterminado, pra PC, PS4 e Xbox One. O que o diretor falou, é com orgulho que anuncio hoje que a IOI é agora oficialmente o estúdio independente, concluímos com sucesso as negociações com a Square Enix e chegamos a um acordo para a boiote de gestão. Crucialmente, vamos manter todos os direitos da franquia Hitman, revela o Hakan Abraki, o CEO do estúdio, né? Então é isso aí, o aviso para vocês, gurizada, corram lá que está gratuito o primeiro nível do jogo Hitman, joguem à vontade, não sabemos até quando vai ficar gratuito, mas está aí a novidade. Hitman agora é de uma franquia de uma produtora independente, é um jogo indie agora e está gratuito o primeiro nível. Eu já baixei ali, coloquei para baixar, né? Cheguei agora e já coloquei para baixar e vou estar jogando em breve, porque o jogo é muito, muito foda, gurizada. Então é isso aí, se você não conhecia o canal ainda, se inscreva que eu vou trazer muito mais notícias aqui de games em geral para trazer para vocês e também não se esqueçam que games de terror e de futebol é o foco aqui do canal. Beleza, então é isso aí, um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, falou, fui!